Olá pessoal, tudo bem? Amanhã, dia 21 de junho, às 11h57 da manhã, damos início à estação do inverno aqui no Hemisfério Sul. Normalmente, nesse período, são mais frequentes as passagens de frentes frias, a atuação de ciclones e avanços de massas de ar polar em nosso estado. Essas massas provocam frio intenso, que dependendo das condições atmosféricas, favorecem a ocorrência de geada, precipitação invernal e congelamento de pistas nas regiões serranas. Além disso, a influência mais frequente dos ciclones e das frentes frias trazem chuvas melhores distribuídas pelo estado, além de riscos relacionados a ventos fortes, mar agitado, ressaca e alagamentos costeiros. Neste ano, temos a atuação do fenômeno El Ninho, que é o resultado do aquecimento das águas do Pacífico Equatorial. O El Ninho impacta na frequência das chuvas e nas temperaturas da região sul do Brasil. Assim, para os próximos meses, a previsão indica que este inverno deve ser menos rigoroso em termos de temperatura e com chuva próxima acima da média em Santa Catarina. Para saber mais detalhes sobre a previsão climática, acesse o link na descrição do vídeo. Da Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Hélien Perissaro. Defesa Civil, somos todos nós, juntos há 50 anos. Legenda Adriana Zanotto